Hebreus capítulo 13, conclusões e aplicações práticas. Seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Nota J.P. 1 O autor de Hebreus tem duas preocupações básicas. A apostasia dos judeus cristãos e o esfriamento do amor fraternal cristão entre os crentes, especialmente pela demora do retorno de Cristo, evento que eles esperavam para aqueles dias e pelo desenvolvimento de diversas doutrinas e seitas heréticas. A hospitalidade e a simpatia dos crentes do primeiro século foi a principal marca da igreja. A própria palavra cristão foi criada originalmente pelo povo que, por testemunhar o amor dos membros da igreja, passou a chamar os crentes de pequenos cristos, cristãos. Sem saber, alguns crentes haviam hospedado anjos, assim como Abraão em Gênesis capítulo 18, Gideão em Juízes capítulo 6 e Manoá em Juízes capítulo 13. Lembrai-vos dos encarcerados, lembrai-vos dos encarcerados, dos encarcerados, lembrai-vos dos encarcerados, como se estivésseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivésseis sendo maltratados. Nota de Odapé 2. A expressão grega original, somat, em corpo, pessoalmente, transmite a ideia cristã de corpo de Cristo, ou seja, quando um membro sofre, todos sofrem, principalmente o próprio Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem, principalmente o próprio Cristo. 1 Coríntios 12, 26 Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís. A impureza moral e a adoração ao dinheiro, bem como tudo o que ele pode comprar, poder e prazeres, são demonstrações claras de que a pessoa que se deixa dominar por essas ilusões, ainda não aprendeu a depositar sua plena confiança, a fé em Deus, e, portanto, está longe da companhia amável e segura do Senhor e muito próxima da condenação eterna. Deuteronômio 31, versículo 6, versículo 8 Josué 1, 5 Lucas 12, versículo 15, versículo 21 Efésios 5, 5 Filipenses 4, do versículo 10 até o 13 Colossenses 3, versículo 5 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao versículo 19 O cristão sincero, por causa de sua fé no Senhor, pode contar com o cuidado paternal de Deus enquanto prossegue corajosamente, trabalhando e construindo o seu futuro Filipenses 4, versículo 11, versículo 12 1 Timóteo 6, versículo 8 Por essa razão, podemos afirmar com toda segurança O Senhor é o meu ajudador, nada temerei O que poderá fazer contra mim o ser humano? A vida dos discípulos de Cristo Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus Observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram Imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente O autor de Hebreus exorta seus leitores a seguirem o discipulado ministrado e legado pelos homens de Deus Que eles pregaram o Evangelho Mesmo considerando que tais pessoas já haviam passado, morrido Contudo, Jesus Cristo, Deus e ser humano Não está sujeito às mudanças causadas Pela passagem do tempo e sempre será a verdade Questionar a supremacia absoluta de Cristo Por retardar sua volta ou qualquer outro motivo Voltando aos antigos rituais levíticos ou similares É subverter o Evangelho Capítulo 5 até o capítulo 10 Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas Porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça E não por alimentos cerimoniais Os quais não podem produzir qualquer benefício real Para aqueles que neles confiam Nota de Jodapé 5 O autor de Hebreus preocupa-se com as filosofias e doutrinas pregnósticas Que estavam se conectando ao judaísmo E pervertendo a fé de alguns cristãos Especialmente entre os judeus Hebreus 9, versículo 10 1 Coríntios 8, 8 Colossenses 2, 16 Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer Os que ministram no tabernáculo Nota de Jodapé 6 O altar dos crentes é a cruz de Cristo Que marcou o fim de todo sacerdote arônico E sua substituição pela ordem de Melquisedeque Da qual Cristo é o único e incomparável sacerdote Os sacerdotes não podem comer do sacrifício do dia Da expiação Porém, todos nós somos convidados a participar da mesa do sacrifício A santa ceia do Senhor Mediante simples e sincera Fé no Filho de Deus João 6, do versículo 48 ao 58 Levíticos 4, versículo 12 Levíticos 16, versículo 27 O sumo sacerdote leva sangue de animais Até o santo dos santos como oferta pelo pecado Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue Jesus, igualmente sofreu fora do portão da cidade Saiamos, portanto, ao encontro dele Fora do acampamento Levando conosco A mesma humilhação Que ele suportou Nota J.P. 7 O fato de Cristo ter sido levado e crucificado fora dos muros de Jerusalém Constituiu-se em mais uma viva ilustração do seu sacrifício expiatório Da mesma forma como a retirada dos corpos dos animais sacrificados Para fora do antigo acampamento de Israel Simbolizar a eliminação do pecado Assim também devemos todos avançar em direção à nova aliança Deixando para trás o pecado e as tradições insuficientes do judaísmo Ou de qualquer outra religião Ainda que essa atitude nos traga qualquer tipo de desonra familiar Social ou cultural Êxodo 33.7 Levíticos 24, versículo 14 Versículo 23 Números 12 Versículo 14 Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente Mas buscamos a que há de vir Sendo assim por intermédio dele Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome De igual modo não negligencieis a contínua prática do bem E a mútua cooperação Pois é desses sacrifícios Que Deus muito se agrada Que Deus muito se alegra Nota de rodapé 8 A expressão sacrifício de louvor É usada metaforicamente Para evidenciar a nova ordem em Cristo A doce obrigação De vivermos gratos a Deus Por nossa salvação eterna 1 Pedro 2.9 Romanos 12.1 Filipenses 4.18 E o cuidado fraternal Que devemos Aos nossos irmãos Na fé E assim Estaremos cumprindo a verdadeira e pura religião Que alegra O coração de Deus Tiago capítulo 1 Versículo 27 Sejam obedientes Aos vossos líderes espirituais e submissos A autoridade que Exercem Pois eles zelam por vós Como quem deve prestar contas De seus atos Para que ministrem com alegria E não murmurando Portanto Portanto Desta maneira Tal ministério Não seria proveitoso Para vós outros Nota de Odapé 9 A liderança espiritual Nada Tem a ver Com a direção despótica De muitos governantes E empresários Mas o respeito Sincero E fraterno Pelas autoridades eclesiais Bem como pela ordem Reverência E disciplina Do âmbito da igreja São qualidades Estimuladas Em todo o Novo Testamento Os guias Ou líderes espirituais São pastores que zelam Com todo amor E dedicação Pelas ovelhas de Deus O ministério do bispo Palavra grega Que no Novo Testamento Tem o mesmo sentido De pastor Ou ancião É supervisionar Isto é Vigiar Com amor Em grego Neotestamentário Episcopos Seus irmãos Como Quem deve Prestar Contas Ao Senhor O pleno exercício Do pastorado Tem implicações externas E não se limita A este mundo O galardão Premiação Ou julgamento Será definitivo No futuro Tribunal De Deus Romanos 14 10 Lucas 12 42 Recomendações Recomendações finais E benção Orai por nós Orai por nós Orai Orai por mim Precisando Orai por nós Pois temos certeza De caminhar Com a consciência limpa E desejamos viver E desejamos viver de modo honrado Em relação a todas 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 as áreas Todas 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 de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele mesmo, ele mesmo, vos aperfeiçoa em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e operem em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nota de Odapé 10. O autor de Hebreus escolhe a melhor expressão para encerrar seu sermão sobre a perseverança na fé em Cristo e abençoar os seus leitores o Deus de paz. É o título do Senhor muitas vezes usado nas bênçãos formuladas pelos valorosos homens de Deus que como nós podiam descansar na paz do Pai, no Shabat. apesar de todas as provações Romanos 15 versículo 33 Romanos 16 versículo 20 Filipenses 4 9 1 Tessalonicenses 5 23 Amados irmãos rogo-vos igualmente rogo-vos igualmente que aceiteis bem essa minha mensagem de encorajamento por quanto vos escrevi de forma resumida desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade se ele chegar em breve irei visitá-los em sua companhia saudai a todos os vossos líderes espirituais bem como todos os demais santos os da Itália vos enviam fraternais saudações a graça a graça a graça seja com todos vós a graça seja com todos vós é isso daí o feito o lipo só lhe deu glória e Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre amém amém